O físico Paulo Atachi e colegas do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Finlândia, da China e da Suécia desvendaram um mistério que há mais de 25 anos intriga os cientistas. Por que as chuvas na Amazônia são tão volumosas? A resposta foi publicada nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, no site da revista Nature, uma das mais importantes revistas científicas da atualidade. Além de ser publicada no site, a gente vai ouvir a resposta da boca do próprio pesquisador, agora que conversa com a gente direto da Alemanha. Qual o mistério rondava as chuvas da Amazônia? O mistério que foi desvendado recentemente pelos nossos experimentos na Amazônia é qual é a origem das partículas que nucleiam gotas de nuvens no fortíssimo ciclo hidrológico que nós observamos na Amazônia. Para que uma gota de nuvem seja formada, é sempre necessário que haja um núcleo de condensação de nuvens, que é essas partículas que na Amazônia apareciam nos modelos em números muito pequenos, porque os processos que geravam estes partículas não eram totalmente conhecidos. Então, isso foi um mistério que ao longo dos últimos 25 anos, nunca havíamos encontrado qual é a fonte principal dos núcleos de condensação de nuvens na Amazônia e a gente estava procurando, na verdade, no lugar errado. O que nós acabamos de descobrir foi que nós observamos mil vezes mais partículas a 15 quilômetros de altura do que nós observamos na baixa atmosfera, aqui embaixo onde nós habitamos. Então, essa enorme produção de partículas é trazida para baixo por nuvens convectivas através do mecanismo de precipitação e os gases que a própria floresta emite são transportados na vertical até essas altas altitudes através também de processos convectivos. O que é uma convecção? Uma convecção são ventos muito fortes verticais, então, por exemplo, quando você tem uma chuva forte, você tem um vento muito forte de cima para baixo e, normalmente, para uma nuvem se desenvolver, ela precisa crescer. Então, quando você tem muito calor, esse ar mais quente sobre. Este vento ascendente é o que nós chamamos de convecção. Ah, então, nos outros lugares, quando as nuvens se formam numa camada mais baixa, você tem a quantidade normal desses núcleos agregadores da chuva. Mas na Amazônia não se achava isso. Não se encontrava porque não havia ainda medidas que houvessem, que fossem feitas a 15 quilômetros de altura próximo da estratosfera, no limite da troposfera, muito, muito alto, acima de onde voam os aviões comerciais. E nós levamos um avião especial desenhado para fazer essas medidas de muito alta altitude, até que nós descobrimos concentrações gigantescas dessas partículas lá em cima, onde é totalmente inesperado. Porque se a fonte dessas partículas fosse a vegetação aqui embaixo, era de se esperar que a concentração fosse mais alta aqui embaixo. Só que a gente não levava em conta o papel das nuvens como transportadora vertical destes gases. E isso, aparentemente, só acontece na Amazônia. Isto só acontece na Amazônia porque, em outras regiões do planeta, ou a convecção é muito baixa, ou você tem poluição como, por exemplo, na África e na Ásia, que de uma certa maneira inibe esses processos convectivos, de tal maneira que o fenômeno mesmo que existe não é tão intenso quanto ele é na região amazônica. Agora, qual era o propósito inicial dessa coleta de dados de vocês? Porque faz parte de muitos projetos, não faz? Não era esse processo, principalmente porque o processo era desconhecido, mas o propósito inicial do experimento chegou o Amazon era estudar qual é o mecanismo em que as emissões urbanas da cidade de Manaus, a poluição de Manaus, podem, na verdade, influenciar o funcionamento biológico da floresta. Só que quando nós fomos fazer medidas com avião e começamos a subir muito alto, nós percebemos que há um enorme número de partículas lá em cima que eram desconhecidas. E daí, como vocês associaram esse outro fenômeno da chuva? Não poderia ser um outro fenômeno associado a isso? Os modelos não conseguiam prever adequadamente o número de partículas para justificar aquela enorme vitalidade do ciclo hidrológico. Porque o mecanismo recém descoberto da produção de partículas em alta altitude, a 15 km na Amazônia, era desconhecido da ciência. Aí, rodamos uma série de modelos para simular a convecção e esta convecção, basicamente, confirmou a possibilidade desse mecanismo de transporte vertical de gases e de partículas na Amazônia. Então, esta descoberta vai auxiliar, na verdade, a gente a entender melhor os processos de formação de nuvens e de chuva na Amazônia.